Então, olá e sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu estou um bocadinho irritada porque eu já estava a começar de gravar quando depois vi que isto não estava ligado ao microfone, então pronto, vou começar outra vez. Mas pronto, olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio. Estou muito contente por estar a gravar outro episódio. Eu acho que todos os podcasts que eu vou gravar eu vou estar a dizer que estou contente, mas pronto. Portanto, queria agradecer novamente por todo o feedback, por todas as mensagens que me enviaram no primeiro episódio. Fiquei mesmo com o meu coração guentinho, fiquei mesmo grata por tudo isso. Por isso espero continuar a manter-vos desse lado e espero que gostem de tudo o que vou aqui falar. E pronto. O episódio de hoje vai ser sem vídeo porque estou mesmo num daqueles dias em que não me apetece arranjar-me não é que eu não pudesse fazer um vídeo tipo desmaquilhado ou whatever, isso não tem qualquer problema. O problema é que estou mesmo num daqueles dias em que tipo nem maquilhagem ia salvar a minha cara e estou de pijama e pronto. O propósito de um podcast é o áudio, não é o vídeo, portanto isso não faz mal. Mas pronto, ficam a saber que eu estou de pijama. Estou no intervalo das minhas aulas porque estava a fazer um trabalho com uma colega minha e nós acabámos mais cedo, então estou a aproveitar para estar aqui a gravar. Hoje vou abordar um tema muito pessoal, então ainda bem que até estou sem imagem, que é para o caso de começar aqui a deitar uma lagrimita e uma ranhoca, tipo vocês não me verem. Mas pronto. Vou abordar um tema em relação ao meu corpo, coisas que já tive de ouvir e etc. Mas vou falar disso um bocadinho mais para a frente. Queria dizer que esta semana, tipo lá está, o meu podcast eu quero falar de coisas boas, mas também quero falar de coisas más porque é normal termos dias maus, é normal termos semanas más, fases más. Então, esta semana foi semana presencial na faculdade e eu também me contente porque sinto que estou a conhecer novas pessoas, tipo não posso dizer, ai estou a fazer grandes amizades porque eu sou muito, imaginem, eu gosto muito de conhecer as pessoas e estudo mas até eu dizer que estou a fazer grandes amizades, é preciso um bocadinho mais, mas lá está, não sei, eu sinto que estou a conhecer boas pessoas e estou muito contente com isso. No entanto, ao mesmo tempo sinto que não estou a conhecer, tipo, todas as pessoas que gostava de conhecer, ou seja, a minha turma tem cento e tal alunos, cento e tal não, vá, cento e pouco, mas nós estamos divididos em três turnos e cada turno tem, opá, não sei quantas pessoas tem cada turno, mas há pessoas que, por exemplo, do meu turno ou assim que eu gostava de conhecer um bocadinho melhor e assim, só que, opá, não sei, é como se começassem a formar grupos mas ao mesmo tempo eu também não posso falar porque também estou a dar-me um bocadinho melhor com outras pessoas mas ao mesmo tempo às vezes tenho um bocadinho de vergonha de falar com outras, opá, isto é tudo um bocado estranho mas pronto, no entanto, esta semana houve um dia em que eu fiquei em casa porque, sabem que quando vocês reconhecem que o vosso corpo está-vos a pedir uma pausa eu esta semana estava assim, porque, não sei, eu estou mesmo contente nos dias em que fui à faculdade fui almoçar com as minhas colegas, mas, é pá, houve um dia em que eu fiquei mesmo o meu corpo estava a pedir uma pausa e, então, eu não estava bem tipo, eu senti-me bué pressionada com cenas da faculdade imensos trabalhos que temos para fazer, imensas cenas e, tipo, eu não estava bem, não estava a minha cabeça, tipo, estava-me a pedir um dia de descanso tanto que, nesse dia, opá, eu estava um bocado triste estava a falar com as minhas colegas num grupo que nós temos e estava-lhe a dizer que não ia no dia a seguir e, passado um bocadinho, estava na cama a chorar, ao pé do Ivo não sei, porque, opá, é um bocado de pressão a mais e, às vezes, como é que eu ia dizer? eu falei isto no meu último vídeo, no fim, quando me estava a desmaquilhar e lá está, a faculdade é outro ritmo e temos bué trabalhos para fazer e, depois, mal começa uma coisa, começa logo outra e, então, na minha cabeça não estava a conseguir processar bem as coisas, então, eu estava mesmo a precisar descansar só para vocês verem, nós, nesse dia, ou no dia a seguir, nem sei eu já sou sentimental por mim própria, mas, quando estou em fase em que estou assim um bocado mais ansiosa e mais estressada com alguma cena eu, às vezes, choro nem é de tristeza, é mesmo tipo raiva é muito mais provável eu chorar de raiva do que tristeza só para dar um exemplo, nós, na Turí, estávamos a fazer o almoço, o jantar não era almoço, o jantar e estávamos a fazer batatas fritas e, depois, o Ivo pôs as batatas num alguidar e eu, tipo, sem querer deixei o alguidar cair e as batatas foram todas para o chão e eu, tipo, em vez de apanhar as batatas e tentar aproveitar algumas, eu, basicamente, tipo, só comecei a chorar, a olhar para as batatas e dizer que só fazia porcaria pronto, sabem quando a vossa cabeça está a pedir descanso? então, façam esse descanso, respeitem o vosso corpo porque é mesmo preciso, eu estava mesmo a sentir que não é que eu ir à faculdade, a ficar em casa, tipo, fosse melhorar imenso mas eu sentia que estava a precisar de estar um dia sozinha a fazer as minhas coisas, ouvir a minha música a arrumar a casa e a adiantar alguns trabalhos e assim então, acho que fiz mesmo bem ficar em casa senti-me um bocado melhor por conseguir adiantar algumas coisas e pronto, estava a precisar disso portanto, sempre que vocês sentirem que o vosso corpo está a pedir assim uma pausa ou, epá, respirem, vão dar uma volta o que eu fiz nesse dia de manhã foi ir dar uma volta fui às compras sozinha e fez-me bem foi basicamente isso portanto, se quiserem, deem aí nos comentários como é que foi a vossa semana e essas coisinhas todas pronto, e agora vamos passar ao tema principal deste podcast deste episódio enganei-me vou continuar sempre a dizer podcast em vez de querer dizer episódio o tema central deste episódio é o meu corpo coisas que já ouvi comentários que já tive de levar eu já falei sobre isto algumas vezes no meu insta e etc portanto, não é novidade para ninguém algumas coisas que eu vou falar mas, vou relatar um episódio de uma coisa que já aconteceu na minha vida que ninguém sabe não é que seja tipo uma cena boia grave mas pronto vou dar assim um exemplo porque são coisas que que às vezes acontecem e eu sei que não sou a única a passar por coisas desse género portanto, decidi que hoje vou falar um pouco sobre isso posso-vos dizer que desde sempre eu fui sempre muito magrinha e muito pelo contrário do que as pessoas pensam as pessoas magras também sofrem preconceitos também levam com comentários desagradáveis e sempre que eu me lembro de existir eu sempre fui magrinha quer dizer, quando eu era bebê eu já fui bem gordinha mas pronto não são só as pessoas gordas que levam com comentários e estou a dizer isto porque as pessoas têm de perceber que ouvir um tacho tão magra é o mesmo ou pior do que ouvir um tacho tão gorda eu sei que há muita gente que não concorda com isto mas é verdade portanto vamos aceitar só quando eu era mais pequena era bem mais magra do que o que sou agora eu acho que hoje em dia tipo eu sinto-me super bem com o meu corpo sempre fui magrinha sempre gostei de ser porque nunca tive doente nunca tive anorexia nunca tive qualquer tipo dessas coisas felizmente eu já levei com muitos comentários de que caixa de ossos que esqueleto cuidado para não levantar esvoa coisa assim quando eu era mais nova e foram coisas que me magoaram muito 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 na altura porque lá está eu era mais nova não tinha maturidade não tinha a capacidade que tenho hoje em dia de lidar com os problemas e com comentários as pessoas têm de perceber porque eu não sabia filtrar aquilo aquilo me magoava-me imenso custava-me mesmo ouvir aquilo eu se fosse preciso ouvia um comentário uma coisa na escola e comia e calava chegava a casa ficava a pensar naquilo e chorava babava e ranho porque lá está quando somos mais novos não temos a capacidade que temos de que tenho hoje em dia de 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 saber lidar com as coisas e isto tudo fez com que eu criasse imensos complexos com o meu corpo os meus complexos não passavam não é que eu vivia para as aparências nem nada de género mas vivia muito em função daquilo que as pessoas diziam e aquilo não me fazia bem e eu entrei na adolescência continuava a ser encostado no meu corpo e uma coisa muito errada que eu fiz e que se houver pessoas mais novas ou mais velhas whatever que estejam a ouvir isto que ainda há pessoas não importa a idade que não conseguem aceitar o corpo delas e está tudo ok até pronto vai haver um dia em que vocês vão conseguir mas uma das coisas mais erradas que eu fiz foi comparar-me às minhas amigas comparar o meu corpo ao corpo de outras pessoas e sobretudo também comparar o meu corpo a coisas da net porque nem sempre aquilo que nós vemos na net corresponde à realidade entretanto eu cresci principalmente a nível mental eu ganhei muita maturidade muita acho que como é que eu ia dizer isto acho que a minha personalidade se vincou muito não só a nível do meu físico mas principalmente a nível da minha cabeça a minha personalidade pronto desenvolveu-se muito que lá está entrei na adolescência e descobri o que era o amor próprio comecei a aceitar o meu corpo em 2017 eu fazia algum ginásio porque eu tenho um mini ginásio em casa dos meus pais então eu gostava muito de ir para lá e não era que fosse ir para melhorar o meu corpo mas sim aquilo fazia-me muito bem à cabeça e hoje em dia sinto-me super bem com o corpo que eu tenho por exemplo eu tenho o peito pequeno porque lá está eu sou magra ou seja as mamas são tipo um tecido de gordura tipo opá eu não quero estar aqui a armária médica porque não sei bem mas sei que faz parte mas lá está eu não posso ser magrinha e estar à espera ter ganda peito até porque isso não me ia ficar muito bem mas na altura era uma coisa que eu não gostava em mim e sofri um bocado com isso por exemplo quando eu descobri os chuteais push-up era aquilo que eu mais usava e eu usava aquilo não era para impressionar alguém ou para mostrar alguma coisa mas eu estava a mostrar entre aspas uma coisa que eu não tinha porque para quem não sabe um chuteais push-up aquilo tem belas almofadas ou seja faz o peito ficar super para cima parece que temos ganda mamas e não sei o que e aquilo pronto na altura eu gostava daquilo de usar aquilo porque fazia que eu me sentisse melhor mas era na altura em que eu não conseguia aceitar o meu corpo eu não conseguia aceitar que já haveram algumas amigas minhas com o peito assim já mais grandinho e eu com o peito ainda pequenino e na altura eu fazia isso depois a partir do momento em que eu aceitei o meu corpo e comecei tipo epá eu sou da maneira que eu sou e epá é um bocado estranho e um bocado impossível entre aspas explicar isto mas a partir do momento em que tu começas a gostar de ti próprio e começas a aceitar o teu corpo não há qualquer tipo de comentário que te vá abalar ou qualquer tipo de sutié que tu vais precisar de usar para te sentires bem eu a partir dessa altura deixei de usar sutié hoje em dia sempre que tu hagas compras à procura de sutiés eu não uso qualquer tipo de almofadas claro que eu tenho de ter um sutié que tenha alguma proteção claro porque senão não ajuda mas mas pronto não uso qualquer tipo de sutié push up aliás muitas vezes eu nem uso sutié só não gosto muito quando quando é aquelas camisolas assim um bocado mais vincadas e se nota o mamilo não tem qualquer tipo de problema se vocês gostarem usem eu estou a falar no meu caso tipo não me sinto muito bem quando se nota os mamilos portanto eu uso sutié mas muitas das vezes não uso eu posso vos dizer que houve alturas em que eu dormia com amigas minhas e mesmo de noite eu dormia de sutié só para parecer que tinha ganas mamas e tipo epá não vou recomendar porque para além de que isso não faz muito bem eu sei que há gente que dorme de sutié mas eu não consigo mesmo mas eu usava só mesmo para não parecer que depois de noite não tinha nada né então pronto estão a ver como é que era o meu complexo com o meu peito entretanto comecei a tomar a pílula e assim acho que isso também ajudou um bocado para desenvolver não sei o que e continuo com o meu peito pequenino e eu adoro o meu peito pequenino mas pronto um dia a beleza vai embora tipo um dia nós vamos todos ter rugas vamos deixar de ter dentes outra vez tipo epá o que é que isso importa é claro que a beleza importa não vou estar a ser hipócrita tipo é claro que a beleza importa eu adoro maquilhagem adoro roupa sou bem vaidosa tipo não vou estar a ser hipócrita é claro que a beleza conta mas um dia todas essas coisas vão embora e o que importa mais é o nosso interior a forma como nós pensamos e eu digo quem gostar realmente de vocês vai gostar por aquilo que vocês são e não pelo tamanho do nosso rabo do nosso peito estão a entender o que eu quero dizer quem gostar realmente de vocês vai gostar vai gostar pelo que vocês são e eu sei que não é muito fácil ter-se amor próprio às vezes é bem complicado e eu digo isto porque foi todo um processo que eu tive de passar não adiantava dizer ai Rafael és tão linda tens uns olhos tão lindos tens um corpinho tão lindo tens um corpo de modelo e eu ficava bem contente porque sempre quis ser modelo e quando me diziam isto eu ficava toda doida mas não adiantava dizerem-me isso porque eu não não era tipo dizerem-me que eu ia conseguir olhar para o espelho e gostar do que via estão a entender por isso é que sempre que alguém fala comigo em que tem problemas de autoestima eu não começo por dizer olha tu és boa e linda não tens de ficar assim tipo isso é treta não vai ajudar em nada e é todo um processo trabalhoso que as pessoas têm de passar para conseguir gostar delas próprias e gostar do que vem ao espelho mas também vos digo se vocês não gostarem do que vem ao espelho também não é por reclamarem que vão começar a gostar portanto se tiverem problemas desses foquem-se tentem fazer exercício ter uma boa alimentação portanto acho que reclamar também não vai levar a lado nenhum eu se gostava de ter algumas melhorias tipo no meu corpo por exemplo gostava de definir um bocadinho mais a minha barriga é assim como já tive na altura em que treinava mas não posso estar a reclamar porque eu não treino não ando a fazer nada quero muito voltar e em breve se Deus quiser vou voltar a treinar mas não posso estar a reclamar porque não estou a fazer nada portanto é um bocadinho por aí mas acreditem pode demorar é um processo que demora e é difícil mas prometo que assim que vocês se aceitarem não há nada melhor do que saber o que é amor próprio como eu estava a dizer eu já sofri alguns comentários não muito agradáveis mas vou contar assim um episódio que aconteceu tipo para aí há um ano foi no verão de 2019 pronto já eu podia contar vários mas vou contar assim um que não é que me tivesse marcado negativamente porque para aí há uns quatro anos para cá eu comecei a aceitar-me e a gostar de mim portanto não quero saber do que é que vão dizer porque se eu gosto do que vejo não me importa absolutamente nadinha do que é que as pessoas vão dizer eu vou falar de um episódio que se passou em minha casa em casa dos meus pais vá em que eu não vou referir nomes e não sei se a pessoa algum dia vai ver isto se vir estou-me um pouco a cagar mas pronto se passou o seguinte os meus pais tinham feito um jantar lá em casa com amigos com alguns amigos não muitos e uma pessoa a meio do jantar ah e uma coisa que eu posso referir é eu sou magrinha mas estou sempre a comer sempre a comer então já boa gente diz ai tu andas no ginásio ou fazes o que na tua alimentação tipo nada eu estou sempre a comer mas nas refeições eu não gosto tipo eu não sou aquela pessoa que enche um prato de comida eu não sou assim então eu vou comendo várias vezes por exemplo eu estou a jantar meia hora depois já estou a comer outra vez portanto eu sou um bocado assim e nesse dia eu estava para ficar com o período e quando eu fico com o período eu não consigo não consigo comer muito fico muito enjoada parece que fica assim com um bocado de vómitos portanto nesse jantar eu quase não comi nada mas eu disse olha não estou a comer quase nada porque estou a ficar com o período e estou a ficar com algumas dores não consigo comer e uma pessoa que é por natureza assim um bocado inconveniente pode ser amiga dos meus pais e não faz com que isso não faz com que eu tenha de gostar não é que não gosto da pessoa em si não gosto é de quando as pessoas são inconvenientes e não sabem estar e o que dizem e pronto e a pessoa em questão disse coisas do género de que eu estava muito magra nessa altura eu até estava a passar assim por umas fases um bocadinho piores relativamente à minha ansiedade e etc o que fazia com que eu não andasse assim a comer muito tinha alguma diarreia o que fazia com que opa eu estou a falar abertamente com vocês tipo estou mesmo a falar na boa porque lá está eu podia estar assim um bocadinho mais magra mas também não estava tipo nas melhores fases da minha vida e o que fez com que pronto nesse jantar não queria comer mas eu estava igual a sempre não estava anorética nem nada de género sempre fui magrinha sempre foi assim a pessoa em questão começou a dizer coisas tipo que começou a assumir que eu podia estar doente podia não devia estar doente ou seja a falar de anorexia e cenas assim e eu começou assim uma pessoa muito calminha estão a ver começou assim a fritar a pipoca e os meus pais começaram a perceber que eu já me estava a passar e eu como não queria ser mal educada porque lá está eu posso na altura eu podia ter só 18 anos mas se calhar consegui comportar-me melhor do que pessoas com 50 anos para aí e a pessoa estava a referir isso que eu poderia estar doente e o meu pai referiu que a minha mãe também sempre foi muito magrinha na minha altura a minha mãe na minha idade era muito mais magra do que o que eu sou pronto coisa assim e a pessoa assim mesmo a cara podre à frente dos meus pais e tudo como se os meus pais não vissem o que eu como e etc ou como se eu alguma vez pudesse estar doente e os meus pais não se preocuparem em marcar-me consultas ou o que seja tipo a pessoa em questão nem sequer filhos tem então está a querer cuidar dos outros pronto mas eu estou a começar já a irritar-me um bocadinho só de pensar na situação e começou a dizer coisas do género que o meu osso eu acho que já nem sei se eram os ossos da clavícula pronto os meus ossos da clavícula notam-se bem e não é uma série exagerada os meus notam-se e eu até gosto sinceramente e a pessoa referiu que os meus ossos me tinham impressão e pronto e são coisas que na altura já não me magoavam porque eu já não era a Rafael a garota que se importava com o que as pessoas diziam mas eu estava chocada comigo eu estava boca aberta tipo por dentro como é que as pessoas conseguem dizer coisas assim às outras é que tipo eu podia dizer olha então você a sua celulite a sua barriga as suas banhas eu podia ter dito isso mas a coisa que eu fiz foi pegar no meu prato pôr na máquina de lavar pedir com licença para não ser mal educada e fui para o meu quarto e o que aconteceu foi que eu fui para o meu quarto liguei para o Ivo porque estava chateadíssima não é que eu estivesse triste com o que a pessoa me disse porque tipo eu estou-me a cagar para o que é que as pessoas dizem e principalmente pessoas que não têm físico sequer para comentar o meu e eu fiquei porra como é que uma pessoa adulta supostamente adulta com maturidade para saber o que é que deve dizer me está a dizer isto e eu fui para o quarto e comecei a chorar mas não era chorar de tristeza porque estou-me pouca marimbarba o que é que a pessoa disse eu estava era com raiva de tudo o que eu ouvi e disse coisas epá que agora nem me lembro porque eu caguei e andei mas foi foi mesmo epá eu fiquei mesmo chocada como é que as pessoas podem ser assim entretanto a pessoa bateu-me à porta do quarto e foi-me pedir desculpa porque não queria dizer aquilo e que eu sabia que era assim um bocadinho desbocado e não sei o que epá estou-me a cagar se és desbocado ou não eu às vezes também me digo o que me apetece na cabeça mas mesmo assim não digo as coisas que não opá coisas que não se dizem mesmo sendo desbocado e eu disse eu podia dizer que você tinha isto e aquilo e não disse e e eu disse eu estou assim e eu na altura comecei tipo mesmo a chorar de raiva eu disse eu não estou assim pelo que me disse porque o que me disse entrou uma 100 e saiu uma 200 eu disse estas palavras mesmo porque eu quando tenho alguma coisa para dizer eu digo e depois de ouvir aquelas coisas muito menos me podiam pedir respeito porque quem quer respeito há só respeito e depois eu disse eu não estou assim pelo que me disse eu estou assim porque se fosse há uns anos atrás o que me disse era o suficiente para eu vir para o meu quarto chorar a noite toda e ficar a questionar-me imensas coisas sobre o meu corpo e não me conseguir olhar ao espelho e a pessoa ficou a pensar e e é assim as pessoas têm de pensar antes de dizer as pessoas têm de pensar como é que a outra pessoa vai reagir ou ouvir o que nós temos para dizer e há coisas que não se dizem a pessoa estava a assumir que eu estava doente só porque nesse dia eu estava a começar a ficar com o período e estava com imensas dores não tinha vontade de comer e e o que me irrita são pessoas que não vivem comigo não sabem o que é que eu como ou deixo de comer e assumem que eu não como nada de jeito só porque nesse jantar eu não comi porque estava com dor e epá irrita-me profundamente profundamente fiquei mesmo chateada e pronto achei que devia partilhar isto porque as pessoas têm de perceber que dizer alguém que está magra é a mesma coisa do que dizer alguém que está gorda tipo há coisas que não se dizem eu tenho espelhos em casa eu sempre fui magra não é de agora e eu gosto do que vejo e eu pergunto-me sinceramente se todas as pessoas que já comentaram coisas sobre o meu corpo se sentem realmente bem com os delas porque deve ser mesmo deve ser preciso ter-se mesmo triste por dentro para se fazer comentários daqueles porque epá uma pessoa que diz aquilo que disse é porque não se sente bem consigo própria é que só pode por isso é que eu queria passar esta mensagem também para as pessoas que não se sentem ainda bem com o corpo delas é que um dia vocês vão conseguir eu prometo que sim é um processo trabalhoso e demora mas eu prometo que um dia vocês vão mesmo conseguir por isso se alguém comentar sobre o vosso corpo seja magro seja gordo seja alto seja baixo epá ignorem provavelmente essa pessoa não está bem com o corpo delas então pronto tem de comentar sobre os outros isso é tipo os comentários e 80 cenas no youtube e whatever por acaso eu não sofro muito disso mas epá as vezes para se comentar cenas que eu vejo eu penso mesmo tipo epá esta pessoa está mesmo mal com ela própria para estar aqui a dizer isto a sério ignorem e eu queria dizer isto mesmo para pensarem que não digam a alguém que é magro que está super magro que isto ou aquilo nem façam suposições de que a pessoa está doente a pessoa tem espelhos em casa provavelmente a pessoa se for menor ou whatever tem pais em casa que provavelmente se preocupam com ela e conseguem ver se a pessoa se alimenta bem se se alimenta mal portanto não fiquem a fazer comentários necessários sobre o corpo de alguém todos nós temos espelhos em casa e epá não comentem coisas que não vale a pena pensem duas vezes antes de falar porque lá está imaginem a mim agora podem dizer darei-te sobre o meu corpo sobre isto ou sobre os meus vídeos não sei o que porque hoje em dia a pessoa que eu sou a cabeça que eu tenho e a maturidade que eu tenho por todas as coisas que já vivi que já tive de passar hoje em dia a mim podem me dizer o que bem lhes apetecerem que a mim entra-me a 100 saem-me a 200 e eu estou-me a cagar mas enquanto que há outras pessoas que ainda não conseguiram chegar a essa fase da vida é o suficiente para ficarem mesmo mal tipo as pessoas às vezes não têm noção do quão mal podem deixar alguém com um simples comentário estúpido e é isso que eu queria que retirassem deste vídeo deste vídeo não deste episódio que é pensem um bocado antes de falarem porque todos nós olhamos para nós todos os dias e há coisas que não se dizem nem por mal nem por brincadeira nem pelo que seja há coisas que não se dizem portanto pensem duas vezes antes de dizerem o que quer que seja e pronto eu queria falar um bocadinho sobre isto porque sei que a autoestima hoje em dia é uma coisa que afeta muita gente seja a nível físico seja a nível psicológico nem toda a gente consegue ter amor próprio e eu sei o quão mal isso é e se tudo que estás aí deste lado a ouvir isso tiveres tiveres uma baixa autoestima seja a nível físico psicológico whatever eu quero dizer-te que não estás sozinho eu também já passei por isso é muito mal é mesmo porque é mesmo é pá eu apetaria dizer uma gênera mas não vou dizer mas é mesmo lixar tipo olhares para o espelho e não gostares do que vês e muitas vezes pensares em coisas que as pessoas já te disseram mas eu posso dizer-te que tu com esforço e tentares ver a pessoa que tu és principalmente por dentro não adianta sermos é bonitos por fora e por dentro sermos vazios portanto eu quero mesmo dizer-te que um dia isso vai passar e um dia tu vais conseguir olhar para ti com os olhos que mereces que mereces ver-te a ti próprio e acima de tudo acima de tudo não procures a aprovação de ninguém a não ser a pessoa que tu vês no espelho porque quem gostar realmente de ti vai gostar por aquilo que tu és acho que esta é a mensagem que eu quero que retirem deste episódio espero que tenham gostado foi assim um episódio se calhar um bocadinho mais brusco digo eu não sei eu tive se calhar a falar assim um bocadinho mais epá eu acho que não fui rudo mas há coisas que me revoltam assim um bocado portanto se vocês virem às vezes às vezes há coisas que não têm de ser diretamente connosco mas se virem a gozar com alguém porque é magro gordo não tem braços não tem pernas whatever tipo epá mesmo que às vezes não seja diretamente connosco digam alguma coisa a essa pessoa porque eu já cheguei a ouvir comentários de amigos meus sobre alguém e eu própria chamei a atenção porque enquanto que a mim podem dizer olha estás magra estou-me a cagar para o que é que estão a dizer enquanto que dizerem alguém estás gordo a pessoa pode ficar mal entendem nem toda a gente tem maneiras de processar da mesma forma sobre as coisas portanto pensei um bocadinho nisso e pronto acho que já estou aqui a divagar um bocado e o podcast já está a ficar um bocadinho grande portanto espero que não estejam fartos de me ouvir a falar e pronto digam também temas que querem que eu traga aqui no podcast e pronto é isto um beijinho e até ao próximo episódio tchau tchau